Simbora, molecada? Mais uma partida ranqueada, Arena of Velo, Blood, John, Mafioso, Veteran, vamos simbora, hora do show. Estamos no draft, primeiro bando do adversário, no flash, vamos aumentar o volume aqui, nosso bando, claro, Superman, sem dúvida. Ô, ô, tenta deixar o Superman pra mim, eu ia, é, bane a Liliana. Não? Ah, já é. Porque o primeiro pique é deles, né, cara? Não, não, mas eles não vão pegar, não. Ah, mas aí na sorte. Não, 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 eu não tenho isso pra ver aqui. Aí, agora você trolou. Não, mas eu super venho pra lá, véi. Não, eu esqueci, galera, foi mal, eu perdoo. Só o Lulina aí, né? Acabou que o Boninho é da Liliana. Ó, eu não falei nada do Von Rai antes do jogo, viu? É, mas o Von Rai carregou quantas aí antes de morrer? Tá, então, mas você não viu ainda a BF. Vamos fazer ele matar geral, agora eu vou fazer ele resetar isso daí até ele não querer matar. Não, mas vai dar bom, vai dar bom. Claro, pô. Vai, vai resetar na morte. É porque o cara tem Batman lá que ele nem sabe usar não, relaxa. É porque eu tô enjoado, eu juro pra vocês que eu não tô aguentando mais Batman, Zé, fiz isso aí. Não, realmente tem nada que cansa. É que nem, eu cansei de jogar de M&M, já peguei um homem já. Que é o quê? Alcansou da mulher, maravilha, agora escolheu o homem, tá vendo aí? Tá aí, molecada, esses são os heróis de jogadores que iremos enfrentar nessa partida. É uma equipe e MP, não conheço. Vamos ver se eles jogam bem, simbora. Simbora, molecada, vamos que vamos. BF, Jeff, BF, meu parceiro, vamos simbora. Vamos ver o que é que dá. Ó o Dragon aqui, ó o Dragon aqui, eu tô fazendo, hein? Dragon aqui, se puder. Pode fazer com o face protect. O medo é vir do outro lado aqui. Ah não, Batman, sai fora. Sai fora de cara. Caralho, agora eu me caguei com esse Batman agora. Filho da mãe. É o Batman ou Superman com visão de calor pra mim ver que eu tava ali? Esse filho da bexiga. Ah não, bate pra tá aqui, véi. Ah, véi, deu ruim pra mim. Ih, rapaz, eu tô embaixo agora, galera. Nossa, eu saí viva ainda, véi. Vem cá, vem cá, pega a boca. Cuidado aí que eu tô louvido, tem como ajudar não. Ela tá querendo vir aqui, véi. Nice. Invadiram o Miadigo ou não aí, né? Cuidado que ela areia tá miada aí, em algum canto, né? Se a gente pede o que ela foi, não. Beleza. Ai, o outro tá doido. Tudo bem, né? Tentar ajudar lá, assim, é uma chuva, mas a vida do Batman. Simbora, simbora. Beleza, cobrou aqui. Boa, boa, boa. 30 segundos. Ah não, véi, sai da minha. Ah não, morri. Ah, véi, que Batman é chato, mano. Meu, ganha esse Batman, véi. Toma, meu Deus. É muito chato de jogar. Você não pode ficar muito... 10 segundos, 10 segundos. Só vou dar uma pressão ali na mid e volto aqui pra pegar o Dragon. 5 segundos, galera. Agora, agora. Vem, Dragon, todos os três. Batman chega aqui, cultivo, eu tô lascado. Vamos virar desse Batman, só vai ver. Desce alguém aqui. Vamos virar um dos dois, por favor. Precisa mais não. Eu vou só pra roubar. Ah, meu Deus. Ah, não, véi. Vem dar uma cara nesse meio aqui, não, Batman. Deve estar aqui me esperando. Ah, desgraça. Se pegar o Django dele aqui, eu também fui no Toba, meu parceiro. Vamos bater você. Eita, meu Deus do céu, eu sobrevivi. Boa, boa, boa. Eu não acredito que eu sobrevivi. Não, na moral, esse Batman é ruim. Já falo mesmo. É ruim. É ruim que um Batman que se preze, não deixa um cabra escapar daquele jeito, não. Só corre, só corre, galera. Gente, eu sobrevivi, vocês não vão sobreviver. Depois daquilo ali, pô, depois daquela minha sobrevivência, todo mundo tem que sobreviver, na moral. Não, eu vou ter razão. Porque eu escapei de tudo. Já era aquele Blue, cara. Não vou nem poder brigar por ele. Só que fui tentar ajudar os caras, já vim me fodendo também. Fui tentar dar um dive no Myri. Em Aloutour, eu morri. Normal, né? Meu mid, vai lá no mid, é Fapdex. Padrão. Vai, vai, erê, bosta. É, então. Acho que você morre, viu, Jeff? Morro, morro. Sem dúvida, morro. Ela foi nerfada, Jeff. Que tá sim. Que nerf da gota eles fizeram, viu? Não sei se você se sentiu um pouquinho. Eu nunca mais joguei com ela depois. Eu sempre achei ela. Só que ela joga bem essa daqui. Eu vou ter um Batman por aqui, velho. Tá na algum lugar aí, cujado, não. Fica aí. Eu vou ganhar uma fala. Eu vou ficar debaixo da torre aqui. Olha, mano. O que mais saiu ainda? Fique vacilando. Eu vou ficar debaixo da torre aqui pra não morrer pra esse Batman. Ah, já tá avançando muito. O Batman tá aqui, certeza. Deu até os pontos aí. Dá uma volta aqui pra ver se pegar a Laurinha, ó. Vou na ilha. Ah, fui nela mesmo. Foi dos milho. Dá uma raiva disso. Tipo, não tá no range, tá ligado? É porque isso aí é meio de jogador de VG. Porque no VG você tá fora do range do herói. Você vai clicando. No momento você entra no range, o ataque foi rápido. Mas quando você apercebrando a habilidade, você consegue... Dragon de novo, Dragon de novo. Agora tem que ser os três, porque eles estão ligados, né? Três vezes seguidas do Dragon. Ih, rapaz. Um pouco menos. Esse era o momento do puxão, viu? Deixa eu avançar o mid aqui, né? Pra tomar dano. Eu vou puxar. Ah, não. Tem um Batman ali no meio. Não, sai daqui. Eu vou iniciar o Dragon. Vem alguém me ajuda agora essa vez, né? Pô, desce aqui o top. Pô, desce aqui o top. O Satanás chegou aqui. Ninguém vem. Satanás chegou aqui. Rapaz, vou resetar não esse Dragon. Vou resetar sim. Resetou, resetou, resetou. O Batman tá por aqui, velho. Olha que desgraça. Ah, ele desmoveu. Ah, ele vai querer pular em mim, velho. Sai, Batman. Sai fora. Vem, filho do canal. Eu tô aqui. Bata no cara, você veio. Passou direto. Tá, meu. Se tivéssemos aí... Puxa não, Grak. Corra, meu filho. Aqui, ó. Vai matar, filho. Agora faz aqui, ó. Meta gota. Finalmente consegui levar o top. O cara joga bem, não joga mal não. Peguei ainda. Volta, 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 volta. Não tô longe. Morreu todo mundo. Dá pra ver que eu vou passar aqui embaixo. Eu vou passar aqui embaixo. Então tô indo na base. Opa. Cai fora, cai fora. Pega o sentinela. Boa, Grak. Jogou bem ali demais, hein, Grak. Aquela jogada ali foi graças ao Grak, na moral. Aquela segurada ali, meu pai. Segurar pra BF, meu amigo. Eu só pulei depois segundo skill pra bater em área e já era. BF, mas tá indo em cima. Cuidado. Tô chegando também. Nossa, pega. Tô subindo, tô subindo. Só sai, só sai. Beleza, Shura. Tamo junto, meu querido. Deixa eu morrer, deixa eu morrer. Eu tô aqui. Precisa morrer, não. O pulinho chegou também. Ah, mas ele entrou na frente, velho. Desgramado. Olha como ele saiu. Eita, que travou o meu jogo todo. Força aí, força aí. Dá visão. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai BF, vai BF, leva. Mas satanás. Meu, o mid vai cair, velho. Tem que correr lá rápido agora. Tô correndo, tô correndo, tô correndo. Ah, você chega primeiro que eu ainda. Não vai cair não. Chega. Na verdade, vamos forçar mais aqui. Um tapa desse mini aí grande cai, velho. Já puxa o manto rubro aí, ó. Beleza. Eu não vou fazer o dragão. É, eu vou fazer o dragão. Olha ele assim, mas dá pra matar ele. Olha, eu baixo um do que o ator caiu aí pra esse nome. Vai, tá. Não cai não, cai não, que ele chegou já. E ele vai emparrar. Vai cair. Não cai não, porque ele vai emparrar ele. Vai cair. Vai vir, eu mais um. Ah, tá. Agora eles vão vir retoque direto, meu parceiro. Dojo. Cuidado aí, homem. No caso do meio é o Thiago, né? Eu sou decente, Thiago. Olha o Mosquete Games. Obrigado pelo follow. Tamo junto. Tenta vir pra cá, Thiago. Ela vai atrasar os caras a fazer o red. Vai resgatar, pode ir. Não, ela pulou. É o Pau com o Mane e o Farmano. Pau com o Mane e o Farmano. Dava pra ter matado ela ali, velho. Ela pulou e eu errei o negócio. Vou base agora. Avança as waves aí. Avança aí que eu morri. Tô limpando toda a jungle deles aqui. Isso. Foi trollar e fui trollado. Limpa tudo, limpa tudo. Deixa nem o Minho aí. Eles não se recuperaram. Achei que a Lens ia pegar meu blue. Já ia matar ela. Trinta segundos. Trinta e cinco segundos. Se não ganhar essa, eu recupero meu diamante de novo. Você não quer não? Agora peguei. Eu dou até um Batman. Ele sai fora. Vinte segundos. Nossa, se eu dar mais uma nela, ela morre. Travou o inferno. Vai, vem, Ari. Vem. GG. Vou dar GG agora, velho. A hora que eu usei o Usha, ela relocou. Eu puxei. Ah, beleza. Entendi a Tati, cara. Ah, rapaz. Rouba o Red aí, alguém. Pra deixar esse cara ficar com uma passão. Quer ajuda aí, homem? Não. O Batman tá por aqui. Tá aqui. Vai embora. Não, não. Dive, dive. Vamos pra cima. Vamos, vamos, vamos. Ó, acabei. Já era. Era pra ter ido reto, na verdade. Faço todas as lindas. Ah, não. Morreu. Ela também saiu pouca vida. Bate neles, Grac. Boa. Nice. Boa, boa, boa. Vamos ajudar os caras aqui, né, homem? Aqui, nós. Só tava isso aí. O Gak tá como, né? Coco Lista em dia. Deixa eu ver, deixa eu ver. Fia da mulete. Ela para todo mundo e vai embora. Imagina isso com um flash, hein? Não pegou, velho. Poxa. Eu vou colocar a torre aí quando eles me enxergar. Peguei o Batman invisível. Ele morreu. Não, 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 não. Depois me foca, velho. Quando alguém me puxa. Boa. Eita, BF não, Jeff. Pior que deu certo. BF não, Jeff. Eu esqueci, velho. Porque aqui é low elo, né? Aí dá certo. Aí dá certo. MVP e com frag de respeito, meu amigo. De respeito. Não, é claro. Porque assim, diamante pra cima é complicado, pô. Mas como tem platina na nossa equipe também. É verdade, velho. Aí fica mais tranquilo, pô. Foi por isso que eu peguei, velho. Tá aí um mercado. Nice. BF ainda funciona. Porém, só pra um aqui baixo, papai. Depois aí complica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.